Abertura É isso aí Beleza garoto, pode crer Tá vindo carreirinho Sabe que é mais fácil vir aqui por cima O Eduardo tirou aqui por cima Ei Zé, vai lá embaixo e vem aqui por cima Tem que ser mais lá embaixo Tem que ser mais lá embaixo Já tem o guiche de vela agora Agora ele vai sair do guiche aqui na pedra do sabão Vem, vem, vem Vamos botar o guiche Botar o guiche Já faz mais uma graminha Só no guiche, vou pegar o guiche ali Nem adianta Nem adianta Vamos botar o guiche ali Tá vindo, tá vindo O que você está vendo? Para! Não para, não foi? Vamos! Jair, reconheço a tua cinta lá em baixo Tá vindo agora já ainda, mix mais. Agora acelerou e foi, na segunda vez passou. A primeira ficou. Mas vai embora. Lá vem o Ademar, pela primeira vez aqui na Pedra Sabão. Vai inaugurar ela. Vamos lá. Espera. Onde é que é a Pedra Sabão? O primeiro estágio é que... O segundo é que tu enganou. Quem falou que eu não subi a Pedra Sabão na curva? O primeiro estágio foi, agora o segundo é que tu ficou. Mas a subida é fácil. Espera aí. Espera aí. Agora vou botar o guinque para tirar. Que nem tudo seja sempre alegre. O cara fica também, mas é normal, faz parte. Só engalhe, só passa quem vem para a trilha. Quem não vem, não... Não engalhe, não passa. Tem que ir no embalo também do diabo, hein? E aí Onde é que ele chama o guinque. Isso aqui é um gulique. Isso aqui é um gulique. A gente vai mexer ali, botando pressão. 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 Nunca veio. Quer voltar e tentar? Eu vou até onde vai? Eu vou botar algo isso Quer tentar mais uma vez? Tentar mais uma vez Ele vai um pouquinho mais pra baixo Outra vez ele veio mais em cima Ele tem que vir lá em baixo Lá em baixo embalado é isso aí Onde parar não veio mais, parou e ir pro outro guio É isso aí senhora Tá vindo escarinha agora É isso aí Já não foi, ficou atolado seu loirão Ficou? Ficou? Ficou atoladinho Ficou atoladinho Onde Jeff passou batendo mais que voltando de segundo E o seu loirão falou Ficou atoladinho Ficou atoladinho Não deu nem tempo pra sacar a máquina pra filmar o jeito Ficou no jeito que ele passou Ficou atoladinho 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 O que é isso?